Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias! Na rede mais um almanac do bem-vindo o beija-flor domingueiro. Hoje é domingo 28 de março de 2020, vejam! Aconteceu um fenômeno, a lua voltou atrás. De crescente, que eu noticiei na semana passada, agora voltou para a lua nova. É lua nova no céu! A safadinha ficou brincando de esconde-esconde. Você olha e não vê ela no céu, mas ela está lá te olhando. Aproveite a lua nova! A carta de tarô para esta semana é a carta de número 17, a estrela. Uma carta maravilhosa, de muito bom astral. É uma carta de boa sorte. Nesta carta vê-se uma mulher ajoelhada, tendo dois cântaros às mãos. Com um cântaro ela despeja a água de volta ao rio. Com o outro, o cântaro ela despeja a água na terra. Ela está nua, ajoelhada, o que demonstra profunda humildade diante da dualidade espiritual, que é exatamente os dois cântaros. Um abastece o rio do inconsciente. Ela deixa mais água ainda fluindo no rio do inconsciente. O outro, ela semeia, ela fertiliza a terra, prepara a terra para semear, para as questões práticas, para a realidade, para o consciente. O que ela nos diz é que humildemente é preciso nos ajoelharmos diante do mistério da dualidade, porque somos matéria e espírito. Somos consciente e inconsciente. E, portanto, devemos deixar fluir os dois nesta semana. Na liturgia católica, hoje é dia de São Gontrão. Gontrão, que nome estranho, não é isso? Mas ele foi rei dos francos. Depois renunciou ao reinado, recolheu-se a um mosteiro e viveu uma vida de santidade. Faleceu na França, no ano de 594. E por ordem do maluco terraplanista Olaf von Ouk, vamos ao horóscopo desta semana. Arianos, esta é uma semana ótima para planejar com calma os seus projetos. Por exemplo, como você vai se virar para continuar em quarentena por mais de quatro semanas? Taurinos, aproveitem a oportunidade do isolamento para meditar, para um recolhimento, para um silêncio interior. Isso é claro se a sua sogra, sua mulher, seu marido, seu parceiro, suas crianças, todos em casa, até o cachorro, deixarem você meditar em paz. Geminianos, esta é uma semana para caminhar assertivamente em direção aos seus objetivos. Um deles é conseguir chegar ao supermercado. Cancerianos, este isolamento permite a você perceber as coisas mais inúteis, menos necessárias, e transformá-las. Por exemplo, para que banho, se você não vai sair de casa, não vai estar com ninguém? Para que comer, se você não vai gastar energia? Percebestes? Leoninos, a semana é perfeita para você dar vazão às suas ambições. Por exemplo, a maior ambição de minha tia Violeta, neste momento, é conseguir álcool gel na farmácia. Virginianos, usem esta semana para ouvir e para seguir as suas intuições. Por exemplo, o miserável, o genocida, disse que é para sair de casa, mas a sua intuição diz não saia de casa, que o vírus está te esperando lá fora. Siga a sua intuição, mande o infeliz às favas e siga a sua intuição. Librianos, procurem investir em algo que traz bem-estar à alma e ao corpo. Por exemplo, bater panelas na janela traz estas duas coisas, faz bem à alma ao corpo. Escorpianos, esta semana é para se esforçar para a realização dos seus sonhos. Como é que é? Você só tem tido pesadelos? E tá feia a coisa. Acenda uma vela na sua cabeceira para o seu anjo da guarda. E fica repetindo enquanto dorme. Ele não, ele não, ele não. Sagitarianos, não se preocupe, é tempo de relevar os pequenos problemas. Paulo Guedes e Bolsonaro são fichinhas perto do que ainda está por vir, hein? Capricornianos, você não está desequilibrado. Esta sensação de que uma perna sua está crescendo mais do que a outra é fruto apenas do isolamento, da quarentena. Quando você começar a ver o Carluxo no pé da sua cama, aí sim é porque a coisa ficou feia. Aquarianos, usem esta semana para dar vida a novos projetos, porque o coronavírus matou todos os antigos projetos. Piscianos, é tempo de criação. Comece a criar galinhas na sua varanda e porcos na sua banheira. É uma forma de se distrair e de ser positivos em época de pandemia. Na data de hoje, 28 de março, em 1939, o ditador general Francisco Franco entra em Madir, dando início ao governo fascista, a ditadura franquista que durou décadas. Em 28 de março de 1964, os generais Odílio Diniz, Olímpio Morão Filho e o governador de Minas Gerais Magalhães Pinto se reúnem em Juiz de Fora para acertar a data para depor o presidente eleito João Goulart, dando início, assim, ao vergonhoso golpe militar de 1964. Também em 28 de março de 1968, é assassinado pela polícia militar no restaurante estudantil do Calabouço o jovem estudante Edson Luiz. Em 29 de março de 1549, era fundada a primeira cidade do Brasil, a cidade da Bahia, a cidade do Salvador. Em 1934, os estúpidos nazistas retiram a nacionalidade alemã do gênio Albert Einstein. E tão estúpidos que um plebiscito realizado em 1939 na Alemanha, revela que 99% dos alemães aprovam o regime nazista. Para vocês verem que nós ainda não chegamos nesse ponto, ainda houve coisa pior do que estamos vivendo hoje no Brasil. Em 30 de março de 1853, nasceu o gênio da pintura Van Gogh. Em 30 de março de 1922, um feito genial, uma aventura fantástica. A primeira travessia aérea do Atlântico Sul, pelos pilotos portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Em 30 de março de 1935, era lançada no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, a Aliança Nacional Libertadora, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Em 30 de março de 1994, um estudo aponta que no ano anterior foram realizados no Brasil um milhão e meio de abortos. O aborto continua até hoje proibido no país, causando a morte de muitas mulheres. E atenção, muita atenção para a charada sincopada da semana. A charada é... O presidente agora lembra de uma época que mostrava a realidade. Presidente com quatro sílabas. Agora com uma sílaba. Época com duas sílabas. Conceito, a realidade. Resposta no final deste vídeo. A dica cultural dessa semana não é tão cultural assim, mas é distraída. É pra se distrair em tempo de coronavírus. Tem cinco temporadas na Netflix. É a série O Assassino. O empresário Malafaia pediu para orarmos por Bolsonaro porque ele está enfrentando uma briga com muitos demônios. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu é que não vou me meter em briga de família. Proteja você e os outros do coronavírus. Lave as mãos. Não toque nos olhos, no nariz nem na boca. Tussa na manga. E ignore o presidente. Este conselho foi útil para você, hein? Hein? A frase da semana está na boca de todos os cidadãos sensatos. Você sabia que aqueles pontinhos pretos que existem no centro da banana não são sementes? São óvulos não fecundados. E que se forem fecundados vão dar à luz a milhares de eduardinhos bananinhas. E atenção, muita atenção para a resposta da charada sincopada da semana. A charada era. O presidente agora lembra da época que mostrava a realidade. E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós montados no meu carrinho de rolimã descendo a ladeira em direção ao fim do mundo que começa logo ali, na gripezinha do presidente Bolsonaro. Crisálida Viegas, você vai atender ao apelo do presidente e vai sair às ruas, hein? Nem fodendo.